Imagine seu closet assim, todo organizado, roupas dobradas e até os sapatos separados. Foi difícil imaginar? Pois é, infelizmente a rotina de boa parte das pessoas impede essa organização dentro de casa. Devido a correria do dia a dia, por diversas vezes deixamos a bagunça tomar conta da casa ou do local de trabalho e quando vamos arrumar, não sabemos nem por onde começar. E aí surgem duas situações. Primeiro é que muitas pessoas desistem e deixam tudo como está. Mas aí vem o lado bom, é que essas pessoas podem sim se organizar através do personal organizer. Quando soube da existência deste novo profissional, Marliane não hesitou em contratar o serviço. O motivo foi a falta de tempo para deixar tudo em ordem. Eu senti a necessidade porque esse ano eu comecei a dar aulas, então meu tempo ficou reduzido e eu via que eu tinha muita coisa, muito acessório, muita roupa e eu ainda tenho a parte do estúdio e ficava tudo muito junto. Às vezes eu não conseguia achar o que eu queria e eu não tinha tempo para fazer essa organização. Todo jeito que eu organizava não ficava funcional, eu não encontrava as coisas do mesmo jeito. Geralmente o trabalho deste profissional em uma casa pode durar mais de cinco dias. A gente faz um estudo de acordo com a rotina da pessoa e como que ela vai conseguir manter aquela organização. Se ela vai ter necessidade ou não de produtos organizadores que vão facilitar. Porque às vezes um produto é bonito de se ver, mas pode prejudicar a pessoa por ela manter aquela organização, sendo mais fácil sem nada. Às vezes com tudo que ela tem em casa a gente consegue fazer uma organização bonita e que fique fácil, funcional para a pessoa. Ou então não, a gente vai atrás de produtos organizadores que vai facilitar. Às vezes a gente faz as trocas de um cabide, coloca umas divisórias na gaveta. A Jéssica trabalha como personal organizer há mais de um ano e está há cerca de dois meses em Divinópolis. Nesse pouco tempo, quem também descobriu as habilidades dela foi a Jomara. Ela tem mais de 200 pares de sapatos. E para organizar tudo isso, só contando com uma ajudinha, não é mesmo? Me sinto bem em vários sentidos. Primeiro, porque eu estou vendo todos que eu posso utilizar. Segundo, porque eu vou dar uma destinação a esses outros sapatos que eu não usava mais, apesar de muito novos, mas eu não usava por vários motivos. Porque apertava, porque já não se usa mais, mas são sapatos pouco usados. Missão cumprida, é hora de dar todas as dicas necessárias para o cliente. Tem que mostrar tudo para a pessoa, o que ela tem que manter em casa, tudo bonitinho, para fazer tudo funcionar. Eu mostro as obras da roupa, o jeito que fica no cabide, as categorizações, os sapatos, os documentos, são todos geralmente categorizados por pasta e anotados, para a pessoa não se perder também. Porque depois que eu sair, a pessoa tem que saber manter sem a minha ajuda. Segundo esta especialista, as pessoas devem ficar atentas para saber diferenciar o hábito de colecionar de uma patologia. Nós temos que diferenciar aquelas pessoas que guardam recordações daquelas pessoas que são acumuladores compulsivos. O acumulador compulsivo, ele é portador de um transtorno, com traços obsessivos, né? Ele se cerca de objetos e ele se torna incapaz de se desfazer, porque ele sempre pensa que vai precisar daquilo em alguma situação. E isso acaba por gerar muitos embaraços na vida dele e na vida das pessoas que convivem com ele. Então, nós precisamos diferenciar. Há pessoas que gostam de guardar recordações, mas se essas pessoas guardam isso de maneira organizada, de uma maneira que não interfere na vida diária delas, que não se torna impedidora de que elas tenham uma vida boa, eu não vejo nenhuma dificuldade, nenhum problema.